Bora pra bagunça! Eu amo quando chega coisa, mas fica tudo almoçado. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Esse vídeo de comprinhas está maravilhoso, com muita dica boa. Eu espero que vocês gostem. Tem de absolutamente tudo. Tem bastante coisa pro dia dos namorados, mas tem bastante coisa pro dia a dia também. Então, bora lá mostrar tudo pra vocês. E aí, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo pra mim, que você me ajuda demais, tá? Gente, lembrando que esses vídeos de comprinhas que eu faço, eles são baseados no meu negócio, no que dá certo pra mim, na quantidade que eu vendo, tá? Você precisa se inspirar. Esse tipo de vídeos que eu faço não é pra fazer você sair gastando feito uma louca. É pra te inspirar e te mostrar as possibilidades que a gente tem. Eu falei isso aqui em algum outro vídeo ou foi em live, não sei. Acho que foi numa live que eu falei. Mas acho que eu falei em vídeo também, não lembro. Enfim. A gente tem uma benção hoje chamada Shopee, né? Chamada internet. Chamada, assim, Coisas Maravilhosas. E a gente pode e deve usufruir disso pra acrescentar coisas no nosso negócio e melhorar. A gente sabe que as marcas de catálogo que a gente trabalha é tudo maravilhoso, é muito bom. Eu amo, eu amo ser consultor de beleza, eu amo vender as marcas. Só que cada hora chega uma rasteira na gente, né? Uma marca não pode expor, outra marca não tem estoque, outra marca esse, outra marca aquilo. Então, usar esses outros produtos pra acrescentar no nosso negócio, principalmente acrescentar nos presentes, também dá super certo. Aqui, tá. Acho que chegou a mensagem. Dá super certo, né? Eu comecei a fazer isso ano passado e vocês veem aqui o quanto que deu certo. Muita gente aí fala a mesma coisa também. E sempre que eu posso e eu consigo, eu passo dicas e ideias pra vocês de fornecedores, tá? Principalmente da Shopee. Então, bora aproveitar as dicas e inspirações, porque tem bastante coisa legal aqui, tá? Eu vou começar mostrando uma coisa que chegou ontem, que chegou ontem. Eu mostrei, inclusive, lá no Instagram. Que é o coração de balão pra colocar nos kits de as namoradas. Esse kit, ele vem assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu gostei disso, tá? Porque geralmente os outros não vêm. Ele já vem com o negocinho da vareta aqui e vem com a vareta. Aí, pra você encher o balão, é só você vir aqui, ó. Fica sem fôlego por um tempo e enche. E aí você coloca na cesta, gente. Fica lindo, fica um charme. Esse coração aqui, ele saiu cada um a R$1,75. Eu acabei de olhar na loja, ainda tem disponível, tá? Ele saiu por R$1,75, se eu não me engano. E você pode acrescentar nas cestas por até R$10,00, dependendo aí, tá? Eu já vi gente vendendo por R$10,00, por R$15,00. R$15,00 eu acho caríssimo. R$10,00 eu acho caro, mas tipo R$8,00 eu acho que super dá. Dá um charme super especial na cesta. Fica lindo. Eu trabalhei com balão em 2022, acho que foi em 2022. Ano passado eu não trabalhei, mas em 2022 eu trabalhei, foi muito legal. E aí esse ano eu tô voltando a trabalhar. Comprei R$20,00, porque eu achei que tava muito bom o preço. E pra acrescentar nas cestas eu acho que fica bem legal, tá? Então fica a dica aqui pra vocês. Deixa eu falar uma coisa. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E na descrição não, desculpa. No primeiro comentário fixado. E no primeiro comentário fixado também eu vou deixar o link do grupo do Telegram. Porque lá eu tô mandando as coisas mais rápidas. Que for chegando e eu já vou abrindo, eu já vou mostrando lá. E coisas que eu vou comprando também já tô deixando lá, tá? Então eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Então essa é a primeira dica que eu quero passar pra vocês. Temos aqui, eu acho que isso aqui... Cara, isso aqui é muito legal. Muito legal mesmo. Dias dos namorados, já falei pra vocês, tem que ter esse aqui, né? Tem que ter vermelho, tem que ter... Quer dizer, não precisa ser necessariamente vermelho. Mas tem que ter coração, tem que ter pelúcia, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E às vezes você quer montar um kit mais em conta e o coração maior fica mais caro. E eu achei esses coraçõezinhos. Eles são pequenos, eu sabia que eles eram pequenos. Lá no grupo do Telegram, quando eu falei, eu falei, gente, o coração é pequeno. Mas olha que amorzinho. Ele é bem pequeno, ó, o tamanho da palma da minha mão, ó, pra vocês terem uma ideia. Só que, pra montar cestinhas menores... Às vezes você quer montar uma cesta só de chocolate, mais em conta pro seu cliente. Você pode usar isso daqui. Cada um saiu por R$5,50. Eu vou colocar provavelmente a R$15 nos kits, eu acho que tá um preço bom, porque pelúcia é caro mesmo. E fica lindo. E na cesta você consegue agregar valor, né? Numa cesta de chocolate, que a gente não consegue ganhar muito, né? Porque não tem como a gente colocar o preço que a gente quiser num Kit Kat, por exemplo. As pelúcias, o que você colocar de acessório, o que vai te ajudar a aumentar a lucratividade, tá? Aumentar a sua lucratividade naquela cesta. Então, essa daqui é linda, comprei 10. Se eu não me engano, eu comprei mais também. É, porque tem que comprar tudo em bastante quantidade, né, gente? Por causa das duas lojas. Como eu falei, lá na outra loja, eu não vou montar muita cesta. Sei lá, vou montar no máximo umas seis cestas. Mas eu quero ter variedade e eu tenho que ter opções. Porque, tipo assim, se a gente vender muito lá e vai vender em nome de Jesus também, ou aqui também, tem que ter estoque, né, pra assuprir lá também. Então, tem que pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Fora aqui, a dica que eu sempre dou. Isso daqui eu posso dar o ano inteiro, né? Mesmo que acabe não vendendo dias namorados, eu posso montar a cesta com ela o ano inteiro, que não tem problema, porque eu não compro nada específico escrito dia dos namorados, né? Então, aqui também eu amei. Como eu falei, eu já sabia que o coração ia ser pequeno, né? Então, era mais pra complementar mesmo. Aqui temos... Isso daqui também é muito legal. Quando eu vi, fiquei louca. Eu falei, preciso. Muitas de vocês compraram também e amaram. Pensando na mesma coisa desse coraçãozinho pequeno, eu comprei esse kit com 12... Um, dois, três, quatro... Oito, dois. Comprei 12. Cada um saiu por 80 dividido por 12. 6,66. Eu não paguei frete. São coraçõezinhos... Ai, olha que fofura! É um coraçãozinho de pelúcia, ó. Com te amo, tá vendo? Isso daqui também, gente, pra colocar nos kits mais em conta, nos corações de MDF, né? Ano passado eu montei ursinho com Nutella nos corações de MDF. Cara, vendeu bastante. Foi muito legal, o pessoal amou. Esse ano eu quero repetir também. Então, pra colocar nos corações de MDF, também, provavelmente, vou vender, colocar a 15 nos kits. Nas cestinhas menores, pra montar kitzinhos assim mais em conta. Funciona demais. E aí vem em quatro cores. Vem nesse bege um pouquinho mais escuro. No caramelo. De uma menina lá do Telegram. Veio sem o olho. Teve uma que veio sem o olho. Aí as meninas falaram que era porque o amor era cego. O lilás, é, lilás. O rosinha e o branquinho. Ó, que fofo. Um off-white. Não chega a ser branco. Amei. Esse também eu já comprei mais, tá? Comprei um pacote pra cá e um pacote lá pra loja nova. Também, porque eu acho que... Isso aqui é muito legal. E da mesma forma, dá pra vender o ano inteiro. Não fica necessariamente refém pro Dia dos Namorados, né? Dá pra montar o ano inteiro tranquilamente. Porque sempre tem alguém querendo presentear. Ah, esses ursinhos também, quando a gente faz kit mais em conta, cestinha mais em conta. Às vezes, por exemplo, o adolescente quer dar o presente pra namorada e aí a mãe fala não pode gastar muito. Então, esses ursinhos pequenininhos também super funcionam pra isso. Isso daqui eu fiquei louca quando eu vi. Fiquei louca. Louca, 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 louca. Só que assim... Ah, não. Hum? Não era bem isso que eu achei que fosse, mas tá bom. Isso aqui também eu achei muito legal. Isso aqui eu dei a dica pra vocês lá no grupo Telegram. Eu, ano passado, eu comecei a trabalhar com as maquiagens mais baratas. Eu tava vendo que eu não tava vendendo maquiagem. Por quê? Eu só vendia maquiagem da Eudora, do Boticário, que vende, mas não em quantidade, né? E principalmente hoje em dia, que a gente tem muita opção de maquiagem barata, que são boas, o pessoal às vezes acaba preferindo comprar as maquiagens baratinhas. E ano passado eu comecei a trabalhar. Dei a dica pra vocês. Muitas de vocês também começaram. E ano passado eu investi bastante e aí fui vendendo no decorrer do tempo. Então faz mais ou menos um ano... Não, um pouco menos. Uns dez meses que eu fiz um pedidão de maquiagem. Vendi bastante e agora chegou a hora de repor, de comprar coisas novas. Tem coisa que eu tenho ainda. Então tem bastante coisa que eu tenho ainda. Mas estão acabando, sabe? Então agora eu fiz um pedido grande de maquiagem também. Comprei muita coisa na Shopee. Porque na Shopee estava mais barato que nos fornecedores. Isso que eu acabei de falar pra vocês no começo do vídeo, né? A gente tem que aproveitar essa bênção chamada Shopee. Pesquisando em vários fornecedores. Na Shopee estava mais em conta. Então eu comprei muita coisa na Shopee. O que tiver link de novo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. No comentário fixado. Então agora eu também investi muito. Porque aí eu não preciso mais investir. Provavelmente eu vou ficar aí mais um ano sem investir nessas coisas assim, sabe? E aí isso daqui era uma coisa que eu já queria comprar faz tempo. Eu dei preferência pra comprar coisas que obviamente eu não tinha, né? Mas uma coisa ou outra que eu tenho eu acabei comprando de novo. Porque são coisas que chamam a atenção, sabe? Esse lip gloss aqui, eu vi... Eu não sei onde que eu vi. Acho que foi no Instagram da Zê que ela comprou. E eu achei a coisa mais linda do mundo. Olha só. São gloss de balinha. Cara, olha isso. Olha isso. Vem 24 gloss de balinha dessa marca Vivay. Que é uma marca muito boa. Eu tenho acho que o blush deles. E... Nossa, o pessoal adora. E cara, isso daqui é muito legal. Olha só. É o gloss de balinha. E esse aqui vem 24. Cada um vai sair por 6 e pouquinho. Mas tem uma loja que vende um kitzinho. Que ele sai um pouco mais caro. Mas vem em menor quantidade. Então, às vezes, se você tá começando, compensa você comprar os kitzinhos menores, né? Até você juntar dinheiro pra comprar os boxes maiores. Como eu não tenho muito lugar pra guardar, eu gosto dos boxes pela facilidade, assim, sabe? Mas, gente, olha que lindo. Aí vem 24 gloss de balinha. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Eu vou pegar... Peraí, deixa eu arrumar aqui. É uma balinha. Olha isso, cara. Meu Deus! É muito fofo. Ó. Vem a balinha. E aí, obviamente, né? Tem um aplicador aqui dentro. E ele tem uns glitters, ó. Nossa, esse aqui vai vender muito. Tenho certeza. Porque, principalmente pra montar kit pra adolescente. Aqui fala que é de 12 anos, né? Então, tipo assim... Ou até pra adulto também. A gente adora um glossinho desse na bolsa, né? Ainda mais que agora tá chegando frio. Inclusive, fica a dica, tá? Tá chegando frio. Aqui pra mim já chegou. Como vocês podem perceber, eu tô de blusa de mão comprida. E... Vendi muito hidratante labial agora. Daí eu comprei. Olha que lindo pra expor. Fica lindo, né? Provavelmente eu vou vender a 14, 15 e não decidi ainda. É... Deixa eu ver o que mais temos aqui. Deixa eu ver o que que é isso. Eu achei que tinha chegado na bolsa. Não chegou, não. Não sei porque eu achei que tinha chegado. Deixa eu ver o que que é isso. Eu acho que isso aqui é a caneca. Comprei mais canecas. Dessa vez comprei certo, né? Em nome de Jesus. Porque a outra vez foi um fiasco. Dessa daqui, eu mostrei pra vocês. Muita gente falou assim, nossa, Camila, tá cara. E, gente, realmente tá caro. Mas, assim, você não acha mais caneca barata pro dia dos namorados. E, aqui na minha cidade, eu não acho em lugar nenhum caneca mais, entendeu? Então, tive que comprar essa mesmo. Essa caneca é linda. Olha só. Ela é grande, gente, ó. É dessas de vidro. E tá escrito, ó. Metade de mim é amor, a outra metade é você. Gente, muito, 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 muito linda. Linda, 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 linda. E ela tem os corações, ó. Eu vou colocar chocolate aqui dentro. Isso aqui é linda. Essas canecas de vidro. Eu tô amando trabalhar. Pena que eu não acho mais. E aí, nesse anúncio que eu postei pra vocês, tem essas outras estampas. Eu comprei mais dessa daqui, ó, também. Que ela entrou em estoque depois e eu pedi. Essa loja vira e mexe tá assim, sabe? Volta o estoque, sai. Volta o estoque, sai. Então, eu vou deixar o link aqui. Aí, você acaba comprando a hora que voltar em estoque, tá? Pedi seis dessa. E dessa do pinguim que eu mostrei pra vocês, essa outra aqui, ó. Eu pedi sete, que eu acho que era o máximo que dava pra pedir no carregamento, assim, sabe? Da Shopping. Então, dessa aqui foram seis. Eu amei essas canecas de vidro. Amei. Queria trabalhar mais com elas. Tem mais alguma embalagem da Shopping aí, cara? Por aí? Só essas? Só essas. Engraçado. Eu achei que tinha mais coisas da Shopping que tinha chegado. Mas tá bom. Bora de maquiagem baratinha que eu comprei. Comprei muita coisa. Olha essa caixinha da Amelie. Uma das coisas que eu mais queria comprar, mas estava precisando comprar, era isso daqui, ó. Corretivo. Inclusive, essa aqui foi a coisa mais cara que eu comprei nessa compra. Eu acho que foi... Acho que foi trezentos e pouco esse box. É caro, né? Quando você compra box. Mas por que que eu compro box? Porque vem os testers, né? Então, acho que acaba compensando. Eu estava precisando muito de corretivo. Muita gente estava pedindo corretivo. E toda hora, né? Eu não tinha, não tinha, não tinha, não tinha. E aí, eu resolvi investir. Então, como eu disse, eu fiz uma compra boa agora. De maquiagem. E provavelmente eu vou ficar aí um ano sem investir. Quer dizer, espero investir mais rápido. Porque se eu investir mais rápido, quer dizer que eu estou vendendo mais rápido, né? Mas, assim, eu sei do meu fluxo e tudo mais. Então, acho que eu posso ficar aí um ano sem investir, né? Isso é muito legal das datas comemorativas. Porque a gente pode... Pode não. A gente acaba reutilizando o nosso dinheiro. Reinvestindo o nosso negócio, né? Então, por exemplo, no dia das mães, eu acabei reinvestindo em produtos. Reinvesti em maquiagem. Coloquei algumas coisas aqui na loja que eu queria fazer de diferente. Comprei mais produtos também da Eudora. Então, eu faço isso, né? Já falei pra vocês dessas algumas estratégias que eu uso. Essa é uma delas. De ir comprando ao longo do ano. Pra quando chegar julho, agosto, parar de comprar. E só vender o que eu tenho e começar o ano sem dívida, né? Então, eu comprei esse box. Eu não lembro... Gente, eu não sei por quanto eu vou vender cada uma. O que eu vou fazer? Lá no grupo do Telegram, eu vou postar os links. E eu vou postar por quanto eu vou vender. Porque eu tenho que fazer conta ainda. Eu não sei agora de cabeça. Então, mesmo você entrando agora no grupo do Telegram, vai... É só você rodar lá pra baixo, assim. Pra cima, pra baixo, sei lá. Que aí vai aparecer as mensagens pra você. Daí você procura lá, tá? Então, eu comprei esse corretivo da Melu. E eu comprei esse da Melu, porque eu vi muita gente falando bem dele. Tinha mais barato. Eu, inclusive, comprei o mais barato, que eu vou mostrar pra vocês. Mas esse da Melu era um dos que o pessoal mais tava falando bem, sabe? Inclusive, eu tô louca pra testar. Aí, comprei esses kitzinhos de maquiagem infantil. Isso aqui era uma coisa que faz muito tempo que eu queria comprar. Porque vem muita gente pedindo aqui, muita. E eu sempre ficava meio assim de comprar. Mas aí, acabei comprando. Ele é maquiagem infantil. Sabe aquelas assim, infantil? Esse daqui é da Fenza. Vem gloss, batom e sombrinhas, ó. Da Fenza, que é uma marca muito boa, né? E, ó, a validade tá pra 2026. Então, tá ótimo. Essa daqui, eu acho que foram seis que eu comprei. É, foi esse mesmo. Comprei seis, ó. Tá? Comprei seis. Seis negocinhos dessa, porque eu acho que... Acho não. Tava bastante gente pedindo. Aí, eu falei pra vocês que eu comprei um corretivo mais barato, né? Por quê? Porque esse da Melu, ele vai ser um pouco mais caro. Por mais que ele seja mais barato que os corretivos normais, ele vai ser um pouco mais caro do que maquiagem baratinha. Aí, eu comprei essa daqui, que eu achei que tava muito bom o preço. Que são aqueles de bastão, sabe? Então, tipo assim, ah, e a pessoa quer um corretivo mais barato? Tem. Quer o mais caro? Tem. Então, vai ter as opções aí. E eu também gostei porque vem com os testers. Então, é ótimo porque a gente não precisa gastar com isso. E vem bastante cor. O que eu tava tendo dificuldade, por exemplo, coisas que eu tenho dificuldade em comprar base e corretivo, é que geralmente vem o box fechado daquela cor de corretivo, daquela cor de base. E eu não gosto. Eu gosto quando vem, assim, diversidade, né? Porque fica muito mais fácil de vender. É, não precisa comprar vários box, né? Então, esse daqui eu gostei também. Esse vai sair bem baratinho, tá? Não me lembro agora, mas como eu disse, eu vou deixar tudo lá no grupo do Telegram. E aí, também, depois da hora que a gente arrumar, eu vou mostrando pra vocês com mais calma. Eu comprei essa bruma da Max Love. Ela é glow. Ai, que linda. Ó, ela é glow, tá vendo? É, eu tenho bruma aqui. Eu tenho a bruma da... Olha que linda. Eu tenho bruma da Nina, eu tenho a da Eudora, mas elas são mais caras. E eu queria uma opção mais barata, sabe? Então, eu comprei essa. Tá vendo que ela tem um glow? Linda, 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 linda. Bonita, né? Ai, mudou a embalagem. Esse... Essa linha da Dermashem, o pessoal adora, porque ela é barata, né? E... Nossa, ficou bem mais bonita a embalagem. E aí, o sabonete de vitamina C, eu vendi todos. Eu tinha aí, comprei da outra vez, vendi, repus, vendi, e aí eu pedi mais. Aí ele mudou a embalagem, lembra que a embalagem era toda alaranjada, assim? Agora eles mudaram pra essa, achei que ficou mais bonita, gostei mais. Ó, aí eu comprei seis, se eu não me engano. Comprei seis dessa, que é muito boa. Ah, aqui tem mais uma maquiagenzinha também, ó. De... Criança. Essa aqui eu acho que eu comprei só uma. Essa tava um pouquinho mais cara. Nossa, veio... O José ia fazer a festa aqui. Tem um monte desses negocinhas, que eu não vou deixar ele entrar aqui nem a pau. E esse daqui também é muito legal, gente. Esse daqui também é dessa marca Vivay. Essa marca Vivay tem coisas bem legais e com preço bom. É... Ele é um batom... Eu comprei bastante batom, tá? Eu tô vendendo muito batom ultimamente. Então, eu aproveitei e comprei bastante. Esse daqui... Ele é... Nossa, esse vídeo vai ficar gigante, já tá com 20 minutos, já. Bom... Aí é com vocês, pega a pipoca aí, né? Ele é batom e gloss ao mesmo tempo, tá? É isso? É... De um lado ele é batom, do outro lado ele é gloss. Achei muito legal, uma coisa diferente, assim... Diferente não. Sempre tem, mas assim, eu nunca tive aqui. E aí vem todas essas cores. Olha que... Essas cores... Que lindas. Esse não vem tester. E provavelmente eu não vou abrir, não. Porque ele é muito lindo e ele era um pouquinho mais caro também. Então, eu não vou abrir. Mas olha que opção legal. Vem 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 24. Aí vem 24 também. E também saiu no preço bem... Bem legal. Amei. Amei as cores. Achei as cores bem bonitas. É... Isso aqui... Ah! Mais bruma. Ó! Deixa eu... Ó lá. Ficando com brilho, tá vendo? Ela tem alguma... Um pozinho de brilho. Tô louca pra testar. Talvez eu pegue uma pra mim também. Eu amo bruma com glow. Dá um chã, né? É... Vamos ver o que que é isso. Vem algumas coisinhas em... Ai, isso aqui é muito lindo! Isso aqui é muito lindo, cara. Olha isso. É um glow de melancia. Cara, isso aqui, gente, é um glow de melancia. Isso aqui tinha o box fechado. Aí eu não comprei o box fechado porque, né? Não vem necessidade. Aí eu comprei menor. Igual eu falei, sai um pouco mais caro quando você compra em menor quantidade. Mas eu acho que compensa. Pelo menos assim eu consigo ter um pouco mais de variedade. Gente, olha isso aqui. É um gloss e tem a melancia na ponta. Tinha de outras frutas, mas eu quis dar melancia por quê? Porque melancia tá em alta. Não é à toa que o Boticário acabou de lançar um perfume de melancia. Que inclusive eu não consegui sentir nem o cheiro ainda. Vocês conseguiram comprar? Eu não consegui. Não tem disponível aqui na minha central. É... Pra variar. E aí... É... Ele vem. E pra montar a kit com o perfuminho da Magali. Pra montar, sabe? A opção de lembrancinha pra criança. Assim, cara, achei muito legal. Também é dessa marca Vivay, ó. Eu acho que essa marca Vivay tá investindo em umas coisas muito legais. Ele tem brilho, ó. Tá vendo? Cara, muito legal. Muito, 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 muito legal. E é um tamanho bom. E não é muito bonitinho. É muito bonitinho, cara. Achei muito legal. É... Cara, isso daqui é uma coisa que eu queria muito. Cara, desde o ano passado que eu queria isso. E eu não achava. E eu achei. Paletas de sombra. Eu só achava box com paleta de sombra fechada, assim, de uma cor só, sabe? E eu não queria. Eu queria, igual eu falei, é... Queria achar box com paletas de cores de sombra, né? Variadas. E aí eu achei essa daqui. Cara, esse aqui eu achei muito lindo, ó. Vem... Ixi, vem bastante. Vem quantas? Não fala, mas deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito vezes três... Ah, vinte e quatro, né? Ó, vinte e quatro sombras. Vem oito de cada cor. E eu amei as cores. Eu amei. Também dessa marca Vivay. Gente, se a Vivay quiser ir patrocinar, aí fica à vontade, tá? Olha essa que linda. Essa tem as sombras mais rosadas, né? Que são super vendáveis, né? Tá super na moda. Aí uma com tons mais neutros, mas um pouco colorido também. E uma só de neutra. Olha essa paleta que linda. Linda, linda, linda. Provavelmente eu abra uma. Eu não vou abrir uma de cada cor. Mas, por exemplo, essa daqui que é mais neutra, assim, pra mostrar a qualidade das sombras e tal. Deixa eu abrir. Vamos ver. Escolhe uma cara. Qual que você quer abrir? Escolhi. Pra mostrar pra vocês a qualidade. É a roxinha. A roxinha? Ela é linda mesmo. É, coloca aí no box. Vamos ver. E vem com essa aplicadorzinha. Essas paletinhas são bem legais. E elas saíram num preço muito bom também. Vou conseguir vender num preço bem bacana. Ó. Ó a clarinha. Clarinha, né? Mas, olha, é bem pigmentada pra ser uma sombra mate e clara. Vamos ver essa brilhosa aqui. Olha que linda. Olha. Esfuma fácil, ó. Ó o brilho dela. Aí, pegou. Olha que linda. Ó. Amei. Nossa, amei. Vamos ver essa. Nossa, olha isso. Eu só encostei o dedo. Olha isso. E é barato. Barato. E olha como ela esfuma fácil. Nossa. Amei. Amei. Que bom que eu comprei. Eu tava na dúvida de comprar, mas que bom que eu comprei. Tem bastante gente querendo sombra. E agora, no meio do ano, tem muita formatura, festa, né? Então, pode ser que venda um pouquinho mais. Deixa eu ver o que mais. Mais sabonete. Gente, tem mais um monte de coisa pra mostrar. Esse vídeo vai ficar gigante. Ó, pensando em frio também, eu comprei isso daqui, ó. Lencinho umedecido. Pra tirar a maquiagem. Lencinho umedecido não. Lencinho de maquilante. Lencinho umedecido. Pensei no José. De tirar a maquiagem. Por quê? Muita gente fica com preguiça de lavar o rosto no frio. E acaba usando o lencinho. Então, eu comprei. Não comprei muito, não. Comprei seis. Queria ter comprado dez, né? Mas, querendo, é poder. Então, comprei aqui. Tem cinco, eu acho que foi seis. Se não me... É. Ah, vem esses negócios que não dá pra enxergar nada. É isso. Eu não tenho onde enfiar. Ai, ai. Eu não tenho mais onde enfiar as coisas. E não tô nem na metade ainda pra mostrar pra vocês. É, deixa eu ver. Aí, comprei mais corretivo também. Eu falei que tinha comprado bastante corretivo. Eu achei esse corretivo aqui com uma proposta muito legal. E aí, eu resolvi comprar. Tava muito barato. Muito mesmo. Também é da Vivai. Não tinha percebido que era da Vivai. Comprei dois combinhos. Ele é assim, ó. Ele vem com a esponjinha cushion, tá vendo? Então, provavelmente você gira aqui e passa. Achei muito legal. Achei muito interessante. O bom é que essas maquiagens a validade é longa, né? A validade está em 2026. Então, tem tempo de vender. E aí, eu comprei uma... Foi uma cor de cada. Eu comprei um combinho de cor claro médio e uma de cor médio escuro, ó. Pra ter opções. Mas aqui, eu vou testar. Provavelmente, eu vou abrir um, assim, só pra ver como é que é. Se é legal. Mas achei muito interessante a proposta, assim, sabe? Achei diferente pra ter alguma coisa diferente, assim, também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá quase. Aqui tem mais uma caixinha. Algumas coisas vieram separadas. Ó, aqui que eu falei. Manteiga de cacau. Comprei manteiga de cacau. Porque vai vender muito agora no inverno. Se faz inverno é nessa cidade, né? Às vezes você mora aí pro... Mais pro Nordeste, né? Não faz frio. Pro Norte e pro Nordeste. Mas isso aqui, pra mim, na cidade, é meio de lua. Comprei esponjinha também. Eu sempre compro a esponjinha da Ruby Rose, que eu amo. Mas eu não tô achando. E as que eu tô achando tá muito caras, assim. Não tá com preço legal pra comprar. E aí, eu achei dessa marca. E eu achei muito linda. Dessa marca Vivai. Ó, mentira. É da Maylis. Maylis. Sei lá. Nunca tinha escutado falar. Mas eu achei ela bem bonita. Ela é degradê, ó. E ela vem nessa... Ela é chanfradinha. Tipo o corte da Mari Saad. E... Ela é degradê, a cor, ó. Aí eu... Vem de várias cores. Olha essa que linda. Olha que linda. E ela vem na... Na embalagem. Olha ali lá. Essa que linda. Dá até dó de usar. E ela vem nessa embalagem. Que eu acho que dá um tchan a mais, né? Fica mais bonita, assim. Mais chamativa pra vender. E saiu num preço muito legal também. Eu gostei bastante dessa. Boa. Gostei. Ficou legal. É... Aqui. Ih! Blush. Ó. Blush foi uma coisa que eu vendi muito desses baratinhos. Cara, eu não vendia blush antes por nada nesse mundo. Por nada. Não saía, não saía, não saía. Daí eu comprei esses baratinhos e eu vendi muito. Tem um ali. Um box que tá quase no finzinho, assim. E aí eu achei esse da Vivoy também. Cara, eu não tinha reparado que eu tinha comprado tanta coisa da Vivoy. É... E o que eu gostei dele é que ele é um duo. Ó. Ele é um duo. E eu vou conseguir vender pelo mesmo preço dele. Provavelmente eu vou vender, tipo, ele é 13, 14 reais. Esse daqui eu vou conseguir vender provavelmente a uns 14, 15 reais o dozinho. Então eu achei que ficou muito legal. E o que eu amei também é que ele tem as variações deles, ó. É muito... Assim, são muito bonitas, versatas, né? Então dá pra usar de contorno. Porque eu tava tendo pedido também de coisas pra contorno. E tava sem. Então esse aqui também é uma opção legal. Eu amei esse tom aqui, ó. Ele é um tom mais divinho. E vem o tester, né? Que eu amo, ó. É um tom divinho. Lindo, perfeito agora pro inverno também. Vem 24. 1, 2, 3, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, vem 24 também. Então isso aqui também é uma coisa que vai ficar aí, ó. O ano pra vender, sabe? Então isso é bem legal. Ano passado eu inclusive coloquei essas maquiagens baratinhas na Black Friday. Vendeu pra caramba. Comprei gloss. Ai, que lindos! Nossa, me arrependi de ter comprado só um de cada. Olha só. Olha isso. Olha que lindo. Com brilho. Caraca, que bonitinho. É dessa marca Sarah's Beauty, ó. Não foi da Vivar dessa vez. É, eu comprei esse gloss. Lindo, né? Me arrependi de ter comprado só um de cada. Devia ter comprado uns dois compuzinhos desse. Eu acho que vai sair bastante. Inclusive ontem a menina veio aqui querendo gloss. Olha que lindo. Olha. Ai tem o incolor também. Isso aqui, assim, sai mais no verão, eu acho, né? Mas gloss é gloss em... Vende sempre. A embalagem é bem bonita. Inclusive dessa mesma marca, essa Sarah's Beauty, eu comprei esse balão... balão. Esse batom pela embalagem. Achei linda a embalagem dele. Ó. Aí esse aqui é batom. Esse é batom mate. Essa marca Sarah's Beauty também tá fazendo umas coisas bem legais, assim. Tenho visto aí, tipo, no TikTok. Quando eu entro no TikTok, né? Que tem umas coisas bem legais. Ó. E também vem tester, né? Que era o que eu mais queria. Era que tivesse tester. E olha que lindo também. É um packzinho. Vem um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Também vem vinte e quatro. Ó. Vem vinte e quatro batons. Quatro de cada cor. E aí tem umas cores bem bonitas e versáteis. Esse daqui tinha vários packs. Então, por exemplo, esse é o pack rosé. Que tem esses tons de rosa. Aí tem um que era marrom. O outro era vermelho. Eu quis esse porque eu achei que era mais vendável. E olha que linda que é a embalagem. É bem... Sim. É um plástico bem vagabundo. Mas a embalagem é linda, ó. Olha que lindo. Lindo, né? Também vou conseguir vender num preço muito bacana. De maquiagem, acho que foi isso. Foi bastante coisa. Mas como eu disse, vou ficar aí praticamente um ano sem investir em maquiagem. É... Ó. Aí veio aqui nessa caixa. Mas tem mais coisas pra mostrar pra vocês. Aguenta aí. Aguenta aí. Eu tenho mais coisas pra mostrar. É... Vou mostrar uma compra que eu fiz. No espaço digital. Ó. Com um cupom. Não sei se o cupom tá disponível ainda. Mas eu vou falar. Foi o... Meu Alelo 5. Se eu não me engano. Eu vi lá no grupo do Telegram. As meninas mandaram. E aí eu tava precisando de algumas coisas. Eu aproveitei pra comprar. Vou mostrar pra vocês. Esses dias veio uma mulher aqui na loja. E ela comprou todos os meus refis de hidratante da Natura. Eu tinha 5 ou 6. Ela levou os 6. Que ela ia dar de presente pra mãe, pra tia, pra avó e tal. E aí eu fiquei sem refio da Natura. Como eu já disse aqui zilhões de vezes. Não tenho investido muito na Natura. Mas uma coisa ou outra eu quero deixar. Então, por exemplo. Sabonete tem que ter. Desodorante tem que ter. Mamãe e bebê tem que ter. Como eu comprei aqui. Vou mostrar pra vocês. E os hidratantes. Eu quero ter, tipo assim. Pelo menos uma ou duas fragrâncias dos 400ml. E uma ou duas fragrâncias dos hidratantes. Refis também. Porque vira e mexe pode ter procura. E eu não quero perder venda, né? Então. É... Tudo isso daqui. Tava com desconto. E entrou mais o cupom. E eu compro pelo espaço digital. No meu nome. Mas pela conta do meu marido. Então eu ganho a comissão. Entendeu? Então eu consigo pagar barato. Tenho a comissão. E ainda consigo vender no preço bom. Então eu comprei dois. Eu só comprei dois. Porque vai ter algum ciclo que vai ter promoção de refil. Então eu pego mais, assim. Sabe? Mas eu tenho comprado muito mais pelo espaço digital. Tenho feito pouquíssimas compras pelo consultoria. Só se eu vejo alguma coisa bem legal. Mas a maioria das compras que eu faço. Compras de reposição. Tem sido tudo pelo espaço digital. Como eu vou mostrar aqui pra vocês. Então refil foram dois. Aí os desodorantes estavam na promoção. Cara, tava bem barato o desodorante. Eu queria ter comprado mais. Só que... É... Não dava pra comprar tudo, né? Mas eu comprei três do de algodão. Rolon. E três do em creme. Não lembro quando tava saindo. Mas tipo assim, o Rolon eu acho que tava saindo por 11 reais. Alguma coisa assim. Preço de sacola. Então tava saindo muito legal. É... A caixa de sabonete de um BB também tava muito barata. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu não vendia mamãe e bebê. Não saía, não saía. Tanto que eu nem investia. Uns dois anos pra cá, o que eu tenho vendido de mamãe e bebê. Surreal. Inclusive, minhas colônias acabaram. Preciso comprar mais. Só que eu vi que vai ter promoção também. Não sei se é no 9 ou no 10. Que vai ter uma. Leve duas. Vou comprar bastante também pra fazer estoque. Aí eu comprei a caixa de sabonete. Com cinco. Eu acho que ela tava saindo 27. Preço de sacola. Tava muito bom. Daí eu comprei três. E esse daqui, eu sou... Eu já falei pra vocês um zilhão de vezes desse kit. Eu sou apaixonada por ele. E vocês viram que ele vai mudar? Eu tô arrasada que ele vai mudar. Esse kit é o seguinte. Ele vem... O hidratante, o sabonete líquido, a colônia e o lencinho umedecido. Né? Tudo em miniatura. Era 80 e alguma coisa. Não. 60 e alguma coisa. Só. Enfim, eu amo esse kit. Toda vez que ele vem na promoção, eu compro. Eu gosto de ter pra montar presentes mais baratos. Pra montar presente pro dia a dia. Às vezes a pessoa quer só complementar uma fralda que ela já comprou. E aí eu ofereço essas miniaturas que saem bem mais em conta. E fazia tempo que eu não pegava. Fazia tempo que eu não vinha numa promoção. Aí eu peguei três kitzinhos, tá? Aí eu vi que nas próximas revistas, esse kit agora ele vem com necessaire. E aí ficou mais caro. E eu tô arrasada, porque eu não queria com necessaire. Eu queria só os produtinhos assim, sabe? Então eu tenho que ficar aproveitando sempre que eu não tiver promoção dele assim, solta. Pra conseguir comprar, tá? Então, ó. Por exemplo. Essa... Essa compra... É... Foi 110 reais de comissão que caiu no Emana Pay. Caiu ontem até. 110 reais de comissão que eu já peguei de volta. Mas assim, eu comprei, né? Então eu tenho... E vou ter a lucratividade em cima. Então ficou muito bom também. É... Tenho mais duas caixas só pra mostrar pra vocês. Tá acabando. Bom. A primeira que eu queria mostrar pra vocês é essa daqui. Eu comprei... Ah, tá. Achei que tinha vindo errado. Eu pedi mais cestas lá da Marcinaria Rabelo. É... Ah, droga. Quebrei... Já quebrei uma manteiga de cacau. Dá bem que foi baratinho. Que sacola. Tem que achar a tampinha depois. Enfim. Eu pedi mais cestas lá pra Marcinaria Rabelo. Depois do Dia das Mães, eu fiquei sem cesta pequena. Eu tô com bastante cesta grande pro Dia dos Namorados. Mas cestas pequenas pro Dia a Dia eu tô sem. Então eu comprei algumas. Deixa eu colocar aqui no chão. Pra mostrar pra vocês. Ó. Eu comprei a 16 Redonda. Ó. Comprei a 16 Redonda. Eu gosto mais do Oval, mas peguei uma assim. Só pra ter uma coisa diferente, assim. Porque eu tô usando muito a Oval. Normalmente. Aí eu peguei a 20 Vazada. Olha que linda que é essa 20 Vazada. Essa 20, gente, ela é um tamanho bem legal também. É... Eu acho que essa daqui... Mas, ó. Dá. Se você colocar com um chocolatezinho assim, dá também. Um ursinho maior. É... É muito... Muito legal essa cestinha 20 também. Eu gosto. Eu comprei esses dias a Oval também, nesse tamanho 20, né? Eu mostrei pra vocês lá no Instagram. Ficou lindo. E... O saco pra ela é o 38 por 59, tá? 38 por 59. Que dá certo. E esse modelo vazado, né? É muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, comprei mais cestas. E aí... Comprei um caixotinho. Eu amo esses caixotinhos. Ano passado eu trabalhei muito com eles. E esse ano eu quero montar algum kitzinho de as namoradas aqui também. É... E comprei da 13 Redonda também, pra montar kitzinho menor. Que eu tava sem. E foi isso. Pedi mais, ó. Da 20 Oval Redonda. E da 16 Maior. Então, eu comprei... Eu priorizei nessa compra. É... Mas... Para o dia a dia mesmo, né? Para os presentes do dia a dia. Porque eu fiquei bem desfalcada depois do Dia das Mães. Mas eu fiz uma compra também das cestas de coração. Aquelas cestas lindas de coração. Também deve estar pra chegar. Que eu fiz pensando em Dia dos Namorados. Mas essa daqui foi mais, assim, pro dia a dia mesmo, tá? Então, essa daqui de cedo. E por último, mas não menos importante. Quero mostrar pra vocês essa dica. Cara, me passa essa caixa grandona, por favor. Ai, ai. Cansei, gente. Esse vídeo ficou longo, hein? Misericórdia. Cara, quando abriu o ciclo da Jequiti, eu não consegui comprar as caixas de sabonete rosa, né? Que é aquela caixa de sabonete flores. Pra montar aquelas lembrancinhas que eu já mostrei pra vocês aqui um zilhão de vezes. Cara, pega pra mim, fazendo por favor, aquela caixinha com três sabonetinhos rosa. Essa aqui em cima, aquelas lembrancinhas que a gente vende bastante. Por favor. Eu falei, desde o Natal do ano passado que eu fiz essa lembrancinha. Muito obrigada. Eu vendo muito bem dela. Tipo, muito, 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 muito bem dela. O pessoal amou. Fica num preço bom, né? Tipo, 25 reais. Eu vendo a 25. E assim, fica num preço muito bom. O pessoal gosta. Eu vendi muito no Natal. Muito, 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 muito. No Dia das Mães também eu vendi muito. No dia a dia sai sempre essa lembrancinha. Então, eu... A última vez que veio essa caixa de sabonete, eu comprei 30. Foi 30? Foi 30. E foi tudo no Dia das Mães. Tipo, eu acho que sobrou três ou quatro. Até a Caimbalou pra mim esses dias. Acabou tudo. Tipo, tudo. Então, pensando em Natal, né? Que eu tenho certeza que vai vender muito também nesse final de ano. E pensando que agora eu tenho duas lojas e lá também essas lembrancinhas estão saindo bem. Tipo, todo dia lá sai uma dessa também. Inclusive, ontem a única venda lá da outra loja foi uma lembrancinha dessa. Pensando nisso, eu falei, cara, eu vou comprar 100 caixas de sabonete pra eu ficar bem abastecida e ter bastante sabonete pra fazer os presentes, né? Tanto aqui quanto lá na outra loja. Esses sabonetes, gente, eu vendo no dia a dia. Tipo, a caixa, ela fica exposta aqui. Mas o meu foco é usar ela nos presentes. Até porque o pessoal, quando vai comprar caixa de sabonete, prefere comprar caixa de sabonete de Natura do que da Jequiti. Mas eu vendo. De vez em quando sai, mas no dia a dia sai mais pra Natura. Mas essas nos presentes vendem muito. Inclusive, vocês falam assim, Camila, como você faz pra vender esse presente? Eu só exponho e falo. Se alguém pergunta, eu falo da Jequiti. Pergunta a marca, eu falo que é da Jequiti. Mas o que eu faço? Eu não tenho uma opção da Natura, por exemplo. Se eu tivesse uma opção da Natura no mesmo preço, com certeza eu não venderia essa da Jequiti, entende? Então, assim, eu também faço isso. Aí, se a pessoa quiser, eu faço da Natura. Mas aí vai ficar mais caro. Daí a pessoa acaba preferindo levar essa mesmo. E eu acabo falando também pra pessoa que os sabonetes são bons. Tem uma qualidade boa. E vende, vende bem. Assim, eu não tenho problema. Já teve um ou outro cliente que já deixou de comprar porque é da Jequiti. E aí acabou levando um presente mais caro. Mas aí, se ela quer uma opção mais barata, aí ela tem que ter essa opção que eu tenho, entendeu? Então, é assim. Enfim, aí eu falei, vou pedir sem caixas. Estava preparada. Desde quando eu vi que essa caixa ia vir na promoção. Ano passado... Não, no começo do ano ela veio por R$19,90, que foi quando eu comprei as R$30. Aí, me arrependi de não ter comprado mais. Agora, ela veio na promoção por R$24. Não é tão barato, só que ela vai subir pra R$30,00, né? Então... Falei, cara, eu vou comprar logo porque se ela vier numa promoção melhor depois, eu... Sei lá, eu compro mais, vejo o que eu faço. Mas eu vou aproveitar. Beleza. Aí, abri o ciclo, fui lá, indisponível. Falei, cara, eu não acredito, não acredito, não acredito. Aí, eu falei, cara, eu vou precisar na internet, porque eu preciso dessas sabonetes. Preciso montar mais essas lembrancinhas, né? Não tinha mais. Até mostrei pra vocês que eu tinha comprado na Natura, né? A caixa de sabonete rosa da Natura. Pra eu montar, sei lá, ia montar por R$30. Não sei muito bem o que eu ia fazer. Mas eu falei, se eu não conseguir da Jequiti, eu vou montar da Natura. Aí, olhando no site da Magazine Luiza e na Shopee, eu achei a loja do Rio dos Catálogos, que é da Márcia Maravilhosa, né? Tava vendendo por R$16,90. Só que era só R$10. Tinha que comprar 10 caixas, R$169,90. Cada caixa saía R$16,90, que é praticamente o mesmo preço que se eu fosse comprar pelo site da Jequiti. Aí, eu comprei 50 caixas assim, porque ia sair a mesma coisa, né? E deu frete grátis. Só que agora tá disponível. Aí, eu fui lá e comprei mais 50 pelo site da Jequiti, tá? Se você for no site da Jequiti, às vezes você não pode comprar à vista, tem que ser pelo boleto da Jequiti. Tem disponível, tá? Enfim, aí eu comprei e chegou. Vou mostrar pra vocês. Chegou. Essa farça bonete linda. E aí, eu também já vou passar a dica pra vocês, que a masculina, a sense masculina, também tá na promoção. E eu também comprei 10, tá? Que aquele kitzinho eu também... Esse mesmo kit, eu montei ele azul com o sabonete masculino da Jequiti e também vendi muito. E eu já tenho uma encomenda pro Dia dos Pais dela. Uma encomenda pequena, de 15. E aí, eu já não queria ficar sem, né? E vai aumentar. Ela aumentou também na revista, a masculina, né? Então... Eu comprei. Nossa, veio muito bem embalado. Veio um monte de amostrinha de brinde. Olha que legal. Eu não vou conseguir pegar a caixa, porque essa caixa está extremamente pesada. Mas, ó, veio super embalado com isopor. E aí, vieram... Nossa, veio muito amostrinha. Isso foi bom. Ó, da Eudora, da Natura. Legal. E aí, vieram as 50 caixas de sabonete. Validade, tá 6 de 2025. Perfeita. Daqui, com certeza, vai sair antes. E... Eu amo, né? A gente ama sabonete. Vocês já estão carecas de saber. E eu uso muito nos kits também. Assim, no Dia das Namoradas, eu usei bastante. Porque ela tem esse formato de coração. E o pessoal falava assim... Ah, eu quero aquele sabonete de coração. Então... Inclusive, aqui, ó. Eu tô começando a montar com o sabonete pra cima. Porque no Dia das Mães, algumas caixinhas estavam... Tipo, eu geralmente montava com a parte redonda pra cima, né? E algumas eu montei assim e passou despercebido. E aí, no Dia das Mães, o povo falava assim... Ah, eu quero aquela caixinha com sabonete de coração. E aí, eu vou... Acabei montando elas assim pra cima pra ficar aparecendo mesmo o coração. Que o pessoal gostou mais, sabe? Então, ficou assim. Então, aqui nessa caixa tem as 50. Como eu disse, não vou abrir. Porque não vou mostrar pra vocês que tá muito pesada. E são só as 50 caixas mesmo, tá? E... É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Tem muita coisa. Eu acho que eu mostrei tudo que eu tinha pra mostrar pra vocês. Acho que eu não tenho mais nada aqui pra mostrar. É... Tem bastante coisa pra chegar ainda, tá? Eu acho que eu não vou gravar mais vídeo de comprinhas agora específico pro Dia dos Namorados. Então, eu vou mostrando tudo lá no Instagram ou no Telegram. É... Mas é isso. Um super beijo. Obrigada. Se você chegou aqui até o final do vídeo, coloca vídeo longo pra eu saber que você ficou aqui até o final do vídeo. Que esse vídeo foi bom, hein? Se você tava com louça pra lavar, meu amor, esse vídeo foi maravilhoso pra isso. Mas um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.